Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês e também recomendar o incrível, maravilhoso Peça de Teatro mais Filme Incêndios. Gente, pra quem não sabe e tá vindo aqui só por conta do filme, esse filme foi escrito, na verdade esse filme deriva de uma peça de teatro chamada Incêndios, o mesmo nome, de um escritor do qual eu anotei o nome, só que eu não sei falar o nome dele. É o Wadi Mahawad. Não sei falar, mas enfim. Então, primeiramente eu recomendo que vocês leiam esta peça, eu já li esta peça, eu tive a oportunidade de ler. É uma peça incrível, que tem um enredo muito forte e que fala de uma coisa que é muito pesada, mas que ao mesmo tempo eu acho importante pra gente refletir muita coisa e que tem muito a ver com a nossa realidade de hoje e tudo aquilo que a gente tá vivendo e tá passando como país, como mundo. Então, o que que acontece nessa história? Eu vou dar um pouquinho da sinopse pra vocês. Nós temos aí dois irmãos cuja mãe morreu, veio a falecer, não é mesmo? E aí eles recebem duas cartas e eles precisam entregar esta carta pro pai e pro irmão deles. E eles ficam um pouco assustados, porque eles falam, ué, meu pai não tava morto, eu tenho irmão, como assim? E pelo que dá pra perceber ali nos primeiros 15 minutos do filme, é que a mãe era uma pessoa um pouco perturbada, meio louca, etc. Isso contado pela visão dos irmãos, né? É uma mulher e um menino. É uma mulher e um homem, desculpa. São dois adultos. E eles tão ali com esse cara que se encarregou de fazer o papel do cara que vai ler o testamento da pessoa, né? Dessa mulher que veio a falecer. Eu anotei o nome dela porque eu sou péssima com personagens, mas assim... Nawad. Nawad Marham, acho que é o nome. Gente, minha letra é horrível e nem eu entendo minha letra. Mas enfim. E aí essa história se desenrola a partir disso. A irmã, é uma história que se passa no Canadá. É interessante porque é difícil a gente ver filme do Canadá, não sei. Eu particularmente vi poucos filmes feitos no Canadá. A gente vê tanto filme nos Estados Unidos, mas a gente vê pouca coisa do Canadá. E esses irmãos moram no Canadá, na província francesa. Ah, Quebec, né? E bom, eles recebem essa notícia, ficam estupefatos, porque se eles não entregarem essas cartas, ela não vai ser enterrada com um funeral, não vai ser enterrada com uma pedra, né? Uma lápide, com o nome dela, nada. Isso tá escrito no Testamento. E aí eles ficam com aquele impasse, né? O que nós vamos fazer perante esse pedido da nossa mãe, né? O filho, como eu disse, né? O irmão, um pouco mais indignado do que a irmã. Sem entender nada. Só chamando a mãe de louca, mãe de louca. E a irmã fica mais curiosa e decide ir para o Irã, que era o local de nascimento da mãe dela, pra investigar a vida da mãe dela. O filme é dividido em dez partes, dez capítulos, né? Cada um dando enfoque em uma parte da história, digamos assim. E a sua irmã vai até o Irã pra investigar a vida da mãe dela. Ela vai descobrir diversas coisas a respeito da história da mãe dela que ela não sabia. Onde ela nasceu, quem são os filhos dela, como eles nasceram, em que circunstâncias, as coisas das quais a mãe dela passou. Eles descobrem que a mãe dela fez parte de uma militância no Irã. Enfim, várias coisas, gente. É uma história bem interessante. Mas por que é uma história que eu digo pra vocês que é crucial pra gente pensar um pouco do mundo que a gente tá vivendo? Essa é uma história sobre ciclo do ódio. Como assim ciclo do ódio? Ciclo do ódio. Mata alguém em vingança, mata alguém em vingança, mata alguém em vingança, mata alguém em vingança. Como é que uma sociedade, por exemplo, e aí o caso do filme é iraniana, mas a gente pode aplicar pra qualquer sociedade, em qualquer época, etc. Pra gente pensar mesmo, refletir. Como é que uma sociedade fica embebida em ódio? Como é que se cria um sentimento tão forte de ódio, vingança e ressentimento a ponto de você não conseguir escapar deste ciclo do ódio? Essa mulher que morou no Irã, ela nasceu em volta do ódio. A primeira cena já mostra isso. Primeira cena do filme. Acontece uma coisa ali, acontece uma coisa com uma pessoa próxima a essa personagem principal que já ambienta o espectador nesse clima de ódio, de um matando o outro porque você é isso, você é aquilo, você é cristão, eu sou muçulmano, o outro é sei lá o quê. E ninguém, não tem convívio, não há possibilidade de convívio, né? Então, o quão esgarçada as relações sociais têm que estar pra se chegar nesse nível? E a gente tá vendo que o Brasil tá chegando perto disso, né? De ter uma sociedade tão esgarçada que vai ser impossível conviver com algumas pessoas depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que está acontecendo aqui, né? No Brasil, no nosso país, enfim. Aí ela tenta sair do ódio porque a avó dela ajuda, ela muda de cidade, vai estudar numa faculdade, vai morar com o tio. E aí, a partir da intelectualidade, a partir dos livros, a partir da cultura, ela milita, digamos assim. Ela participa do corpo estudantil, ela tá atenta aos acontecimentos do país, tá se posicionando, tá falando coisas. E aí, outra coisa acontece. E ela tem que... Entendeu? Então, é esse interminável... Esse lugar que não acaba nunca, sabe? De você tá sempre em guerra, tá sempre em guerra, tá sempre em guerra... Como é que a gente quebra esse ciclo? Como que é possível quebrar esse ciclo? No caso da história, não é spoiler pra ninguém. Os irmãos estão no Canadá, ela foge pro Canadá. Só que é fugindo que a gente termina um ciclo de ódio? Não sei. Como é que a gente para? Como é que a gente para essa reprodução desse ódio? Eu não sei se tem uma... Eu acho que não existe uma resposta, mas existem práticas que podem ser possíveis... De serem feitas pra que a gente consiga parar esse ódio, por exemplo. A última cena... Que os irmãos estão lendo a carta que a mãe deles deixou pra eles... É uma cena muito tocante, assim... Porque ela fala exatamente isso, assim... Vocês quebraram... Eu pude quebrar com vocês esse ciclo do ódio... E eu pude acariciá-los, eu pude cuidar de vocês. Então, ela contrapõe o tempo do ódio ao tempo do amor. Ao cuidar desses filhos e ter a possibilidade de criar eles... De criá-los de uma maneira digna... Ela consegue, de certa forma, interromper essa reprodução incessante desse ciclo de ódio. Como é que a gente sai disso, né? Eu acho que isso é uma história... Incêndios é uma história... Para toda pessoa que já viveu... E é de um país... Não precisa ser necessariamente iraniano, mas eu acho que... Um país que passa por problemas sociais seríssimos e que você tem um índice de violência e ressentimento entre as populações locais muito forte. Eu acho que ele fala muito de nós, apesar de ser uma história iraniana, sabe? Eu acho que ele fala muito do que se comumente se denominou chamar terceiro mundo. Odeio esse termo, gente. É tão anos 70, mas tudo bem. Estou usando de forma didática. Eu acho interessante a gente também tirar esse olhar um pouco só dos Estados Unidos, só das produções europeias, que também são muito importantes. O filme europeu, o filme estadunidense... Tem coisas interessantíssimas para a gente assistir, para a gente se deliciar com esse audiovisual. Mas para a gente ver um pouco também, é interessante a gente parar e falar... Vamos ver o que estão fazendo na América do Sul. Vamos ver um pouco do cinema latino, vamos ver um pouco do cinema do Oriente Médio. Vamos assistir um pouquinho do cinema africano, cinema da Oceania, que seja, sabe? De algum lugar que fuja um pouco dessa dicotomia Europa-Estados Unidos, né? Quero ver um cinema asiático. E aí a Ásia é gigante. Esse filme especificamente, eu não me lembro se ele é um filme do Oriente Médio, mas ele se passa no Oriente Médio. Não sei se a produção é do Oriente Médio, acredito que não. Mas ele é um filme que se passa nesse lugar. As pessoas falam, se não me engano, em Persique, a língua iraniana mesmo. E em francês, em poucos momentos em inglês. Então a gente ouvia essas pessoas, ouvia essa língua diferente. A gente entrar em contato e tirar um pouco daqueles estereótipos que a gente tem na nossa cabeça das pessoas que vivem no Oriente Médio, né? Eu vou fazer um vídeo sobre Persépolis, que é uma historinha que veio de uma HQ. Também foi feito filme. Também fala um pouco dessa mulher do Oriente Médio. No meu filme sobre mulheres também, se vocês tiverem curiosidade de assistir lá, eu falo. Eu indico também filmes sobre mulheres do Oriente Médio. E, gente, eu acho muito importante a gente assistir essas, assim, valorizar esse tipo de produção, sabe? Porque quando a gente desloca o discurso, outras coisas aparecem. E a gente pode refletir sobre outras coisas, sobre outras possibilidades de mundo, de histórias, enfim. Mas se estejam preparados pra assistir incêndios, porque é uma história triste, é uma história pesada. Então não é tão fácil assistir. É um filme longo também. Então se preparem ali. Tem umas duas horas e dez, eu acho. Mais ou menos de filme. Não é todo mundo que gosta de filme longo, né? Então é isso, pessoal. Fica a dica. Se você já assistiu, conta nos comentários o que você achou desse filme. Se você ainda não assistiu... Fecha o pirâmide. Beijos. Até mais.